Fala galera, pais, a Bíblia vai dizer que o ímpio trama contra o justo, mas o Senhor ri deles porque veio o dia deles se aproximando. Quem são os ímpios? Aqueles que vivem totalmente ao contrário da vontade da palavra de Deus. Quem são os justos? Somos nós que lutamos para obedecer a vontade de Deus, apresentando o nosso corpo como sacrifício vivo diante do teu santo altar. Deixa eu explicar uma coisa para você, é certo que sempre vai ter pessoas que vão tramar contra a sua vida, tramar de todas as formas. É impossível você passar nessa terra sem que alguém não se levante contra você. Talvez um vizinho, quem nunca teve um vizinho atribulado, alguém implicante, alguém que perseguia, que arrumava briga, ou então talvez esse ímpio que trama seja alguém dentro de um trabalho. Quem nunca trabalhou numa empresa que você sem fazer nada para alguém, sempre tinha alguém lá que se levantava contra a tua vida, se não é que está se levantando nesse momento presente que eu falo agora, querendo botar você para fora, te perseguindo, você não fez nada. Você já até pediu perdão sem ter feito nada para tentar ver a paz igual. Tem gente que você chega e fala, me perdoa, te fiz alguma coisa irmão? Me perdoa em nome de Jesus. E a pessoa não pode te perseguir sem você ter feito nada. Quem nunca teve alguém que tramou contra a tua vida, talvez dentro da própria igreja. É, dentro da própria igreja. Alguém vendo Deus te usar, você crescendo, evoluindo com ciúme, com inveja. Começou a fazer fofoca, tramar contra a sua própria vida. É verdade ou não é? Botar tanta pressão que tem gente... Porque como é que o ímpio, eles agem debaixo da pressão? Por quê? Porque ele sabe que aquele que está em Deus o maligno não toca. Aí ele coloca tanta pressão, tanta perseguição, aqueles olhares no trabalho, aquelas fofoquinhas. Que você cai na pilha deles, aí você fala, vou pedir a conta, vou sair do trabalho. Me mande embora, patrão. Ou então quando alguém começa te perseguir, bobeirinha de obreirinho, de não sei quem, de não sei o quem. Começa fofoquendo, ah, vou sair da igreja. Sair da igreja? Quem não teve influência... Meu irmão, quem não teve participação para me colocar, não tem poder para me tirar. Quem me colocou foi Deus. É homem que tira. Se eu saísse por causa disso, desde quando eu era missionário, irmão. Desde quando Deus começou a me usar com 14 anos de idade, tinha gente que me perseguia. É, tinha gente que me perseguia, tinha gente que falava, tinha gente que reclamava. É assim. Hoje tudo admira, mas na época quando Deus começou a me usar as pessoas, ia lá. E que não sei o que, está querendo aparecer. E aí o resultado? Então onde eles? Onde eu estou? Então aprendo uma coisa. Não para. Eu tinha 14 anos. Tenho 29 hoje. Não para, irmão. Deixa eu falar uma coisa para ti. Eu quero ministrar sobre a tua vida uma unção de renovo. Para você não ceder as pressões psicológicas que o diabo tem colocado na tua cabeça. Porque se você não parar, ninguém para você. A pressão é tão grande sobre você que você está querendo sair de casa, sair desse quintal, sair desse trabalho, sair dessa igreja. Só que tem que Deus está fazendo um movimento e um reboliço tão grande na tua vida. Que o nome do Senhor vai ser glorificado, viu? Ô, meu irmão, Deus está falando isso aqui para alguém. Eu estou caminhando no meio do vendaval. Não sei nem se o som está saindo bom aí, tá? Mas eu senti de gravar isso aqui para alguém. Porque Deus está trazendo um renovo, tá bom? Deus está trazendo um renovo espiritual para a vida de aqui agora. Aguenta a pressão porque eu sonho contigo. Porque Jesus nos mostrou que ele suportou a pressão, viu? Ele suportou as chicotadas, a coroa de espinha que atingiu a massa cefálica. Ele suportou a cruz, mas o mesmo inimigo, o mesmo inimigo que colocou a coroa de espinho, o mesmo inimigo que colocou ele na cruz, a Bíblia diz que os inimigos cuspiram no rosto de Jesus. Agora, cuspir no rosto de alguém dói? Cuspir no rosto de alguém dói? É, não dói. Cuspir não dói. Então, por que cuspiram? Porque não era para causar dor no corpo. É para tentar atingir a alma, envergonhar, humilhar. Tem gente cuspindo no teu rosto. É. Tem gente cuspindo no teu rosto. Tem gente que está te humilhando. Tem gente que está te envergonhando. Toda hora fala para você não estar satisfeito, vai embora. É. Isso aqui é meu. Quem manda sou eu. Tem gente que de alguma forma te humilha. Só que tem que Deus tem honra para você, tem exaltação para você, viu? Se a palavra de Deus renova a tua força. Estão fazendo. Tem gente que está tramando contra a tua vida. O ímpio trama contra o justo. Mas o Senhor ri deles porque vê o dia deles se aproximando. Quem trama contra a tua vida é ele que está indo para o próprio buraco. Porque o dia deles que se aproxima não é o teu. Ramão preparou uma forca para Mardoqueu e ele que morreu na forca. Hã? Não tem como tocar em você. Deus ele te guarda debaixo de um projeto, debaixo de um propósito, debaixo de uma unção. E eu quero liberar essa proteção espiritual para a tua casa e para a tua família. Podem continuar pegando fio de cabelo, pode pegar peça de roupa íntima, pegar foto impressa na internet. Pode continuar pegando pedaço de unha, pode ficar fazendo trabalho de feitiçaria, pode fazer o que quiser. Nenhuma arma preparada contra ti vai prosperar. Pode colocar inveja, palavra ao contrário. É, tem gente que quando vê você crescendo fala, aí vai cair. Eu não dou muito tempo. Ih, tem gente que já falou isso tanto tempo para mim no início, está esperando até agora. Desde 14 anos, não vai durar muito não. Porque tem gente que quando vê você entrando na igreja fala, aí não dura três meses, vai se desviar. Tem gente que espera mais a sua queda do que o seu sucesso. Enquanto eles estão esperando você cair, você está crescendo, está evoluindo, é. E mesmo se afundar, como Pedro afundou no barco, pelo menos ele andou por cima das águas. E aqueles que não saíram do barco, pior são esses, que nunca viveram a grandeza que Deus separou para você. Então guarda essa palavra para o teu coração, porque eu estava fazendo aqui a minha caminhada. E Deus falou comigo, você vai pegar o celular e você vai gravar. Porque Deus tem certeza que Deus está falando com alguém. Porque meu corpo está todo arrepiado, sentindo fogo no meu coração. Eu sei como Deus quer me usar. Eita, Jesus da glória. Não sai desse trabalho, não sai desse quintal, por causa de pressão. Depois Deus vai tirar você para sair honrado, mas não é o momento agora. O momento agora é eu te honrar e dentro diz o Senhor para alguém. Guarda essa palavra na calva do teu coração. Estão tramando contra ti, mas fiquem em paz, porque Deus está rindo deles. Tu está desesperado e Deus está rindo. O Deus que te protege, que cuida de você, está rindo. O ímpio trama contra o justo, mas o Senhor ri deles. Olha Deus rindo aí. Se tem uma coisa que Deus acha graça, é a tentativa do ímpio tramar contra o justo. Aí, tira sorriso de Deus. Deus acha muito engraçado isso. Então, tem gente fazendo um trabalho contra a tua vida, pensando que vai te destruir. E tu está preocupada, não está conseguindo dormir. Agora, para dormir, tem que ficar tomando taja preta. Pelo amor de Deus. Vai descansar, descansa no Senhor. Ele realizará o desejo do teu coração. Porque enquanto você está preocupado, Deus está rindo. Olha Deus rindo. O ímpio tramar contra o justo, mas o Senhor ri deles. Ri, está rindo. Por que ver o dia deles se aproximando? Pegou? Você é protegido por Deus. Deus abençoe. Agora, você não vai viver uma vida sem perseguição. Não vai. Não vai viver uma vida sem inimigo. Não vai. Não vai. Moisés teve que enfrentar faraó. Davi não teve que enfrentar bolias. Entre tantos outros personagens. Irmão, não tem para onde fugir. Mas em que somos mais do que vencedores? Eu ouvi crescendo. Eu ouvi. Eu cresci ouvindo uma frase. Distraí, falei errado. Eu cresci ouvindo uma frase assim, ó. Acorda, sempre arrebenta para o lado mais fraco. O que eu tenho que fazer, pastor? Ser o lado mais forte. Então seja o lado mais forte. Pegou? O cordão de três dobras é mais difícil de arrebentar. O cordão de três dobras. Então que o Senhor venha revestir a nossa força. Hã? Venha revestir a nossa força para a gente ser firme como um cordão de três dobras. É difícil de arrebentar, porque ninguém arrebenta a gente, não. Deus é conosco. Amém?